Olá, está começando o Minuto Legislativo com os destaques da última sessão ordinária do dia 2 de maio da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Na primeira sessão do mês, os vereadores aprovaram uma moção de congratulação à Corte do Carnaval de Santa Maria. A moção de autoria da vereadora Lucie Duartes, professora tia da moto, homenageou o rei Momo Renato Ferreira e as rainhas Lívia Romero, Eva Gabriela, Martina Mello e Tainá Zanon, a Corte do Carnaval 2023. A proponente da moção destacou a importância da maior festa popular do Brasil como uma das justificativas da moção. Na última sessão, um projeto foi aprovado pelos parlamentares. O projeto de lei nº 9550, de autoria do vereador Alexandre Vargas, que cria o Programa Municipal Valorize a Vida de Prevenção ao Suicídio e de Promoção do Direito ao Acesso à Saúde Mental entre Jovens e Adolescentes e da Outras Providências. O programa tem por objetivo ampliar a conscientização sobre o tema, capacitar cidadãos e identificar sintomas presentes entre jovens e adolescentes e esclarecer a importância do acompanhamento e a prevenção de quadros de sofrimento ou transtornos psíquicos desta faixa da população. Em sessão extraordinária, parlamentares recebem o secretário de Saúde, Guilherme Ribas, para tratar sobre a questão da dengue em Santa Maria. Durante a sabatina com o secretário de município, os parlamentares questionaram como a pasta está enfrentando o surto da doença na cidade e o que está fazendo para combater os focos de dengue em Santa Maria. E esse foi o Minuto Legislativo de hoje. Para mais informações do Parlamento Municipal, acesse nosso site www.câmara-sm.rs.gov.br, as nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube TV Câmara Santa Maria e no nosso canal em sinal aberto 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania. Até a próxima! Tchau!